Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui na Kerem Vestidos mostrando pra vocês os looks de final de ano afinal gente, varejo com preço top, loja dentro de shopping, aqui na Kerem você vai achar looks maravilhosos, vem comigo vestido num tule com lurex, decote transpassado, cintura marcada, manga mais evazer e ele tem um recorte gente, inteligente pra ficar simétrico, olha ele é forrado e olha o caimento dessa peça no corpo, que incrível, olha isso que peça linda pra você agora, festa de final de ano, a quantidade de eventos que a gente tem em dezembro não tá escrita né então você já pode contar com um look como esse que tem até o tamanho 50 vamos agora pra esse vestido gente, o mesmo modelo do preto, ele tem lurex, então dá esse ar de sofisticação e elegância transpasse, cintura marcada, olha tá vendo, bastante tecido cortado aí num recorte que deixa ele assimétrico e verde é sempre muito bem vindo né crepe com toque de seda, comprimento nesse novo longo que a gente ama porque você pode usar desde uma sandália de salto bloco uma sandália mais fina e também de rasteirinha, uma rasteirinha dourada, prata, agora final do ano né um vestido que tem um shape com cintura marcada, rendas entre meio, olha gente, manga princesa, zíper nas costas olha que peça incrível pra vocês arrasarem e ele vai até o tamanho 50 já amei esse vestido aqui gente, eu amo essa tonalidade off-white e acho que você consegue usar ela o ano inteiro né eu acho elegante, esse vestido com caimento impecável, uma malha com devorê nas listras, sabe olha que coisa mais linda, delicado, elegante e ficou lindo no corpo, olha isso, a faixa cinto que acompanha e ele tem um shape que não fica justo, então fica retinho e você faz a marcação da cintura do jeito que você gosta olha que caimento top e que lindo que ficou no corpo vestido com estampa exclusiva, manga diferenciada, ele tem gola gente, botões funcionais, a cintura bem marcada e olha que graça que ficou no corpo, você consegue usar tanto de salto como rasteirinha porque o comprimento dele é aquele que te permite fazer uma opção assim também mais baixa vestido em linho, listras, cintura marcada, um detalhe bem legal nesse vestido, ele tem a cintura marcada e nas laterais não tem elástico, então fica bem fininho, dá uma afinada na cintura botões funcionais desse vestido, bolso, ele é todo forrado gente, olha que peça linda pra vocês usarem agora nesse calor, um tecido que transpira maravilhoso colarinho ó, e temos a manga, tá vendo, a manga bem soltinha, mesmo com o punho olha que graça vestido em malha pra vocês agora, a malha gente, ela é tão confortável e além de confortável, super elegante e você consegue fazer do tênis ao salto uma proposta, aqui eu trouxe com uma sandália colorida e amei mas um tênizinho ou uma sandália nude também vai ficar bem bacana manga sequinha, ele é um pouquinho mais em ar trouxe o cinto faixa e olha que graça que ficou no corpo gente, essa tonalidade lima tá super em alta, né, e cai super bem ele tá lindo demais vamos agora de malha canelada pra vocês manga no drapeado, olha que graça gente, manguinha drapeadinha ele tem um pesponto, tá vendo, de outra tonalidade e cinza, que é sempre muito bem vindo, né, olha que graça vestido jeans é sempre muito democrático, né aqui a gente tem uma peça com a cintura marcada, bolso, comprimento abaixo do joelho, ó, ele é sequinho e você consegue colocar com vários acessórios pode colocar com acessórios de bijuteria, pode colocar com sandália diferenciada como eu fiz aqui, olha que graça você que amou tudo que eu mostrei, hoje eu vim na Querem Vestidos que fica localizada aqui no Shopping Grand Plaza em Santo André super fácil acesso, um shopping bem grande que tem pra você aqui prazo de alimentação, você consegue estacionar tranquilamente e visitar a loja consegue provar, porque aqui é varejo manda pra todo o Brasil e também você consegue comprar através do link que eu vou deixar pro WhatsApp e pelo site e também eu vou deixar pra você Amaram, meninas? Tudo que eu mostrei aqui está disponível no site, na loja física, que fica no Shopping Grão Plaza. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Beijos, Deus abençoe. Em janeiro a gente volta por aqui.